Aleluia, pega os passos de Deus aí, tá bom? Olha o que ele chama, né? Tá pegando de manhã aí os passos de Deus. Fecha a porta agora pra todo milagre de Deus. Ele vai acontecer essa minha corvida. Aleluia! Nesta madrugada, o Deus é bom que venha. Mas o Todo-Poderoso, ele manda o que dizer. E nesta madrugada, tem providência pra tua vida. Tem providência pra tua vida. Eu tava toda preocupada, irmão. Sabe por quê? Ontem eu fui numa vigília de glória. E eu falei assim, Senhor, já tô sem voz. Eu tive que ir pra mim lá, pastor. E depois tu tá na vigília. E eu falei assim, eu tô sem voz, Senhor. Eu chamei ele daqui, eu chamei ele de lá. Eu também abri a vigília pra poder dirigir a vigília. E quando eu tava saindo de casa, aí eu peguei e tive uma notícia da pessoa que não ia vir, porque eu não tinha dinheiro de passagem. Só que não, né, irmãos? Aleluia! Deus não te deixe nemado. Deus te dá simado e te deu os esclavos. Aleluia! Com quem você pode contar e com quem você não pode. Deus hoje, ele vai mostrar pra você. Aleluia! Ele vai te dar uma direção. Ele vai dar pra próxima nessa madrugada. Que recebe a direção do país. É glória! E a minha falou assim, ó, o que que eu vou fazer? Eu tô sem voz. Davi nunca chegava. E eu falei assim, Senhor, o que que eu vou fazer? O Senhor falou assim, Sabe por que tem fôlego? Louro é o Senhor. Eu falei assim, não, mas eu tô muito rouro. Tô debilitada, irmãos, nessa madrugada. Eu só vim agradecer. Aleluia! E eu falei, Senhor, eu já tô sem fôlego. Eu tô sem louro, Senhor. O que que eu vou fazer? Não vou cantar o quê? O Senhor, assim, abre a arpa e vai cantando. E vai louvando. Sabe o que Deus quer dizer pra você nessa madrugada? E quando você pensa que não vai conseguir, que não vai dar nada certo pra você, que as vozes estão contrárias, que vão passando a contrário contra você, meu irmão, aí deixa a... Eu vou mudar o quadro e vou mostrar pra você que eu só deixo contigo. Aleluia! 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 Tô preocupada com o meu veneno, Tô preocupada e agradecer, eu sei que eu estou com o meu coração aberto pra poder adorar a ele. Aleluia! Aleluia! Eu sei que eu vim, então que o Senhor me usa. Me joga, me chama, me leva, me leva, faz o que quiser comigo. Eu não sei se você não, nessa madrugada, com o coração de agredor, não deixa a palavra pra você. Hoje eu te canso aqui, vou pra começar a casar na tua vida, e mostro pra nós, sabe o que? Que teu amigo fiel sou eu, sou teu Senhor nessa madrugada. Aleluia! Eu cheguei lá na pastora pra pregar, eu falei assim, ganhei mais amigos. Sabe o que Deus tá falando contigo? Que aqueles que você menos pensa que pode contar, é esses que o Senhor, Ele vai fazer te dar amor, e não vai se ver, não vai se ver, fica com a limpingードela, fica com a peça, e é que eu vou renova, eu vou te ajudar. E o Senhor tá falando, me Quando eu sou nessa noite, eu vou te ajudar Eu só tô abrindo a fio O que quando pensaram de virar as costas pra você Eu só deixo de estar na mão O titio da fio é minha filha Toda a máquina tá no escocho Toda a máquina tá aí, não Porque a minha mão Ela tinha que levar pra cima aí Toda a máquina tá no escocho 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 O que é que é que é que é? Tchau!